Os policiais militares de realeza tentaram abordar um carro suspeito no trevo que dá acesso à cidade logo após ao meio-dia. O motorista não acatou a ordem de parada e iniciou uma fuga pela PR-182. Os policiais iniciaram um acompanhamento que durou cerca de 20 quilômetros e nesse trecho o motorista fez várias manobras perigosas. Até que nesse local de água preta, no interior de Ampere, o motorista fez uma ultrapassagem pelo acostamento. Quando ele retornava para a pista, o carro rodou, bateu no caminhão que estava sendo ultrapassado e em outro que vinha no sentido contrário. O cadete com placas de Santa Terezinha do Itaipu ficou completamente destruído com a violência do impacto. O motor foi arrancado e lançado por aproximadamente 10 metros, junto com outras partes do carro. O motorista, morador de Cascavel, sofreu ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital de Ampere. Os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos. Após o acidente, os policiais encontraram o motivo da fuga. 101 quilos de maconha que estavam sendo transportados no carro. Nos preocupa bastante quando tem esse tipo de ocorrência, porque muitas vidas de pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a situação em si, acabam sendo expostas a perigo. Mas a gente precisa também fazer a abordagem, porque não pode deixar, nesse caso, uma grande quantidade de droga também em circulação. Após o atendimento médico, o motorista foi entregue junto com a droga na 19ª Subdivisão Policial em Francisco Beltrão. A gente tem procurado coibir o tráfico de drogas, os crimes de contrabando e descaminho. Até, no momento, está em andamento a Operação Metrópolis, desencadeada no âmbito do 5º Comando Regional de Polícia Militar. Então, todos os locais, todos os municípios que fazem parte do 5º Comando Regional da Polícia Militar, os órgãos policiais estão realizando essa operação justamente para combater esse tipo de crime. E a abordagem, a operação de hoje, estava ocorrendo no âmbito dessa operação. E a abordagem, a operação de hoje, estava ocorrendo no âmbito do 5º Comando Regional de Polícia Militar.